Corr 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 Viver 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 Mandar 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 Osso 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 Dirigir 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 Oficial Oficial Viver Mosca Açúcar 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 Gostar 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 Exposição 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 Corre Corre Viver Viver Mandar Mandar Osso Osso Dirigir Dirigir Oficial Oficial Mosca Mosca Açúcar 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 Gostar Gostar Exposição Exposição Comprar 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 Relógio 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 Borboleta 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 Pensar 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 Cozinhar 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 Barato Brato 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 Sozinho 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 Part 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 Carn 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 Verifica 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 Comprar COMPRAR RELÓGIO RELÓGIO BORBOLETA BORBOLETA PENSAR PENSAR COZINHAR COZINHAR BARATO BARATO SOZINHO SOZINHO PART PART CARNE 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 VERIFICA VERIFICA CURTAR 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 ERVILHA ERVILHA EXPERIMENTARES 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 CADERNO 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 Imenso 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 Virar 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 Teão 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 Mesa 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 Pegue 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 Ambos 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 Ervilha Ervilha Experimentar Experimentar Caderno Caderno Imenso 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 Virar Virar Imenso Imenso MESA PEGUE PEGUE AMBOS AMBOS CLUTAR 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 PUXAR 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 TENIS 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 CEDO 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 GUARDA ALMOÇO 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 COMIDA 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 FILHA FILHA FEIO 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 CAFÉ 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 DA MANHÁ CAFÉ DA MANHÁ CAFÉ DA MANHÁ CEDLATAR CEDLATAR Puxares Ténis Ténis Cedo Cedo Guarda Almoço Almoço Comida Comida Filha Filha Feio Feio Café da Manhã Café da Manhã Ponte 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 Anel 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 Cinzento Cinzento Boca 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 Sanduíche 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 Pergar 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 forte, 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 boa, 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 colocar, 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 mover, 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 ponte, ponte, anel, anel, cinzento, cinzento, boca, boca, sanduíche, sanduíche, pegar, 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 forte, 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 boa, 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 colocar, 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 mover, mover, crescer, 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 contagem, 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 contagem. Eu vou Eu vou Eu vou Dar 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 Cura 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 Contra 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 Tartaruga 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 Apagador 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 Outono Cresceres Cresceres Contagem Contagem Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Dar Dar Cura Cura Contra Contra Tartaruga Tartaruga Apagador Apagador Outono Outono Sentar 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 Ventoso 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 Ligar 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 Medo 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 Mensagem 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 Guax 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 Acertar 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 Morrer 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 Dança 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 Ótimo 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 Sentar 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 medo mensagem mensagem gás gás acertar acertar morrer morrer dança dança ótimo ótimo longo 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 pescoço 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 Bicicleta 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 Bermeiro 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 Patrão 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 Futebol 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 Bell 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 Volta 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 Através Através Sala de Áula Sala de Áula Sala de Áula Longo Longo Pescoço Pescoço Bicicleta Bicicleta Berbeiro Batrão Batrão Futebol Futebol Pelo Pelo Volta Volta Através Através Sala de aula Sala de aula Visita 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Jovem 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 Nugrau 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 Tio Tio Vê do pé 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 Falar Camisa 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 Reposa 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 Certo 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 Visita Visita Depois de Depois de Jovem Jovem Negrau Negrau Tio Tio Verde do pé Verde do pé Falar Falar Camisa 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 Reposa Reposa Certo 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 Guam 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 Moeda 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 Serpente 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 Dados 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 Conversa 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 Doces 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 Leva Leva Gravata 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 Fortuna 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 Uralha 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 Bombeiro 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 Moeda 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 Serpente 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 Dados Dados Conversa 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 Doces 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 Leva Leva Gravata 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 Fortuna 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 Uralha 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Dizer 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 Rã 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 Vegetal 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 Amor 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 Velozes 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 Bambida 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 Vai 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 Pausa 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 Professor 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 Por aí Por aí Dizer Dizer Rã Rã Vegetal Vegetal Amor Amor Velozes Velozes Bebida Bebida Vai 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 Pausa Pausa Professor Professor Dedo 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 Academia 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 Médico 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 Interruptor 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 Pergunte 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 Preocupação Chantar 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 Cotovelo 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 Nublado 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 Herói 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 Dedo Dedo Academia Academia Médico Interruptor 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 Pergunte-se Pergunte-se Preocupação 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 Chantar 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 Cotovelo 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 Nublado 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 Herói Herói Bombear 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 Ent 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 Faço 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 Rir 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 Obrigado 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 Tesouras 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 Elefante 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 Cavalo 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 memória mau 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 bombear bombear antes antes faço faço rir rir obrigado obrigado tesouras tesouras elefante elefante cavalo cavalo memória memória mau mau costa 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 saltar 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 cão 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 porco 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 calça batata 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 ampla 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 muito muito Muito, muito, fora, 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 Costa, Costa, saltar, saltar, escrever, escrever, cão, cão, porco, calça, batata, batata, ampla, ampla, muito, muito, fora, fora, compreendo, 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 elogio, 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 ferver, 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 mentira, 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 policial, 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 pequeno, 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 mal, 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 dos, 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 legal, 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 compreendo, compreendo, elogio, elogio, ferver, 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 mentira, mentira, policial, policial, pequeno, pequeno, verde, 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 mão, mão, doce, doce, legal, legal, vejo, 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 concedo, com sede enfermeira toc jardim jardim rocha rocha fêmea fêmea inferior 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 finum 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 cheio 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 vejo vejo concede concede enfermeira 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 toque toque jardim jardim rocha 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 fêmea 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 inferior inferior fêmea 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 ausente braço 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 segredo cor 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 usar 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 carne de porco carne de porco carne de porco carne de porco Quente 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 Contar 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 Louco 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 Bravo 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 Ausente 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 Braço 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 Segredo 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 Cor 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 Usar 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 Carne de porco Carne de porco Quente 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 Contar 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 Louco 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 Bravo 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 Nariz 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 preencher 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 giz 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 golpe 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 avô 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 orar 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 dente 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 com licença com licença com licença com licença novamente 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 Dormir. 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 Nariz. Nariz. Preencher. Preencher. Giz. Giz. Golpe. Golpe. Avô. Avô. Orar. Orar. Dente. Dente. Com licença. Com licença. Novamente. 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 Dormir. 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 Cronograma. 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 Sobrinha. 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 Sobrinha Pai 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 Algria 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 Geleia 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 Escova 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 Mãe 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 Darf 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 Veja 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 Sobrinha 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 Pai 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 Algria 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 Geleia 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 Escova 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 Mãe Mãe Darf 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 Veja 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 Ponto 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 Aguarde 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 Fumaça 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 Família 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 Livro 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 Pintura 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 Régua Arregua 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 Pipa 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 Conhecer 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 Corpo 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 Ponto 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 Aguarde Aguarde Fumaça 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 Família 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 Livro Livro Pintura Pintura Régua Régua Pipa Pipa Conhecer Corpo Corpo Chão 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 Viagem 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 Empurrar 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 Estômago 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 Prisão 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 Comer 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 Aluna 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 Vivo 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 Amiga 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 Empurrar, 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 estômago, 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 formiga, formiga, prisão, prisão, comer, comer, aluna, aluna, vivo, vivo, amiga, amiga, encontrar, 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 enviar, 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 flor, 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 azidar, 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 jokita, 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 olvú, 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 Estude Gritar 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 Torre 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 Vender 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 Encontrar Encontrar Enviar Enviar Flor Flor Asidar 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 Joqueta Joqueta Ovo 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 Estude 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 Gritar Gritar Torre 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 Vender 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 Escolher 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 Grande 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 Frango 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 Osso 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 Vitória 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 Precisar 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 Triste 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 Juntos 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 Humano 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 Escolher Escolher Grande Grande Frango Frango Osso Osso Vitória Vitória Precisar Triste Triste Juntos Juntos País País Humano Humano Feliz 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 Orgulho 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 Filho 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 Águia 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 Placa 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 Lição 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 Tigela 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 Atrás 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 Convite 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 Quer 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 Feliz Feliz Orgulho Orgulho Filho Filho Águia Águia Placa 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 Lição 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 Tigela Tigela Atrás 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 Convite 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 Quer Quer Val 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 Grida Grida Querida Querida Esperança 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 Fritar 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 Tia Dinheiro 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 Chuteiras Coelho Vol Vol Querida Esperança Fritar Fritar Peixe Peixe Senhorita Senhorita Tia Dinheiro Dinheiro Chuteiras Coelho Coelho Tubarão 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 Sorriso 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 Chegar Sorriso 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 Orderso Sorriso Olί Corriso Fol�회olar erwisar building Loire Ad obtaining Latido 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 Nadar 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 Vésibol 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 Cantares Cantares Cantats Cantats Rápido 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 Erros 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 Tubarão Tubarão Sorriso Sorriso Chegar 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 Polegas 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 Latido 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 Nadar 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 Vésibol 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 Cantares 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 Rápido 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 Erros Descansar 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 em 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 ódio 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 esperar 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 azul 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 esporte 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé casal 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 Fraco 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 Apreciar 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 Descansar Descansar Em Em Ódio 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 Esperar Esperar Azul Azul Export 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Casal Casal Fraco 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 Apreciar 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 Tone 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 Pugás 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 Fique 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 Baixa 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 Amarelo 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 Cadeira 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 Junaibol 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 Bolsa Somente 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 Sonho 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 Tor Tor Pugás Pugás Fique 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 Baixa Baixa Amarelo 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 Cadeira. Vulaibol. Vulaibol. Bolsa. Bolsa. Somente. Somente. Sonho. Sonho. Pé. 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 Prata. 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 Seco. 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 Lápis. 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 Ensinar. 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 Per atrás. Per atrás. Per atrás. Per atrás. Per atrás. Agua. Água Terminar 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 Facil 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 Pão 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 Pé Pé Prata Prata Seco Seco Lápis 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 Ensinar Ensinar Para trás Para trás Água Água Terminar 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 Fácil Fácil Pão Pão Caminhar 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 Romance 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 Imagem 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 Claro 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 Coçar 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 Olho 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 Voto 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 Pimenta 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 Sujo 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 Ter 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 Caminhar 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 Romance Romance Imagem 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 Olho Voto Voto Pimenta Pimenta Sujo Sujo Ter Ter Lavar 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 Chapéu 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 Fresco 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 Lav Elnav 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 Desculpa 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 Vestem 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 Ponto 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 Fábrica 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 Velho 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 Clima 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 Lava Lava Chapéu Chapéu Fresco 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 Aeronave Aeronave Desculpa Desculpa Vestem 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 Ponto Ponto Fábrica 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 Vestem Velho 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 Clima Clima Agora Agora Agora, 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 exame, 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 baixo. Baixo, baixo, baixo. Bode, 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 bode. De volta De volta De volta De volta Mudança 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 Grosso 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 Presente 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 Venha 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 Transportar 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 Agora Agora Exame Exame Baixo Baixo Bode Bode De volta De volta Mudança 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 Grosso Grosso Presente Presente Venha 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 Transportar 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 Ver 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 Frio 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 Mésin Meçã 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 Bravo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ler 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 Palco 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 passar mate 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 ver ver frio frio maçã maçã bravo bravo jardins lógico jardins lógico ler ler palco palco saia passar 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 mate mate faca 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 buraco 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 assar 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 preto 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 Pópto 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 Doente 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 Perna 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 Casar 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 Responda 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 Castanho 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 Faca 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 Buraco 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 Assar 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 Preto Preto Pópto Pópto Doente 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 Castanho Pediram-Postado 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 Dentista 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 Músculo 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 Selvagem 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 Peito 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 Trabalho 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 Ombro 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 Sangue Língua 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 Refeição 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 Pediram-Postado Pediram-Postado Dentista 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 peito trabalho trabalho ombro ombro sangue sangue língua refeição refeição bonita 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 coelho 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 Colfinho Amarbo 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 Cola 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 Pato 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 Aprender 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 Caro 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 Sobrinho 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 Cozinha 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 Bonita Bonita Joelho Joelho Colfinho Colfinho Amarbo Amarbo Cola Cola Pato Pato Aprender Aprender Caro Caro Sobrinho Sobrinho Cozinha Cozinha Rompas Cozpt Coz 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 trancar leite leite choro 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 lento segue segue choro 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 Costeleta Difícil Difícil Rato 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 Por 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 Manter 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 Porta 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 Cursu 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 Conforme A floresta A floresta A floresta A floresta Desenhar 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 Molhado 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 Vaca 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 Cursu 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 Com 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 Vaca Vaca